Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje estou aqui para entregar mais um vídeo para vocês e eu acho que a gente nunca fez uma reapertura dentro do carro, né papai? É que nós estamos viajando, eu não comecei do começo porque eu não sabia que a gente ia gravar, então agora a gente está 1h23min, então a gente não está quase chegando, mas a gente também não está longe de tampa. Ah, esqueci de falar, né? A gente está indo para tampas, é tampa isso que eu chamo? Não, é tampa, sem ser deducido, só uma tampa, 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 só uma tampa. E a gente vai para aquele aquário agora, a gente está 1h22min ou 21min ou 23min de lá. Então pessoal, a gente não chegou, mas está faltando 1min. 1min e está lá na frente o carro da Sarinha, que não é dela, mas os pais estão. E aí... Estamos chegando, a gente vai entrar à direita aqui e já é lá. Ah, eu vi sim, eu vi. Estão conhecendo o lugar ou não? Não. Eu estou. Não estou não é filha? Eu estou porque dá para ver o lugar onde a Hazel ficou para falar tchau. Nossa, será que é aquele dali? Sim. Aí, aqui sim, olha, aqui que a Hazel dava tchau. Dali, não era? Não, mamãe, era no teto do negócio. Era ali, tipo no teto mesmo. Não, no... É. Olha ali, Winter. Cadê? Ali, olha. Não, não, mamãe, é aqui, olha. A foto é ela. Pessoal, chegamos. E só para vocês saberem, a Winter morreu, ela não vai estar aqui. Mas ela sobreviveu por bastante tempo, não é, mamãe? Sim, por bastante tempo. Bastante. Tipo, horas. Horas. Tipo, anos que ela sobreviveu. Pessoal, parei um pouquinho para tirar a foto ali. E... É, eu tirei foto aí. E agora a gente vai esperar para a família da Sarinha. Que... Eu não tô ouvindo. Eu não tô ouvindo. Vai chorar aqui. Chorei? E a Winter... E a Hope... Elas viraram amiguinhas. Se vocês assistiram o... Filme de novo. Vamos. Olha, eles vão tirar uma foto. Tem uma parede verde. E a moça tira a foto lá. O que tem a parede verde? Pra... Fazer o background. Isso, isso. Olha lá, a Sarinha está tirando foto. Vai guardar. Vai olhar lá e falar, uau, o que é isso? Uau. O que é isso? O que é isso? Ah, não tem ideia. O que é isso? No filme, eles não mostram essa parte. Onde? Onde? No filme, eles não mostram essa parte. Ou não? Você viu a ruma? É. É um bom filme. É um boi. Quero ver. É um boi. Olha. 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 Eu já filmei o vídeo aqui. Há? Uma boi! É um golfinho. Ah, o golfinho? Ah, que legal. Daí a amiguinha da Wednesday morreu. Ah, e agora nós vamos ver por onde agora? Embaixo. Vamos ver eles por baixo nadando. Legal. Olha lá, vai vir aqui, olha. Vai vir aqui, olha. Olha lá. Olha lá. Olha lá. É mesmo. Olha lá. É um gol. Ok, senhores e senhores e senhores, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida. Se você nunca aqui antes. Isso é 1.50 milímetros por uns. O que você vai ver, vai levar um aumento de 4,09 milímetros por uns. Você não tem nada. É um aumento de sangue. É um aumento de sangue. Que lindo! Olha a grossura do vidro. Pra aguentar tanta água, né, Camila? Precisa, né? E não dá pra escutar os golfinhos. E olha, tipo, não dá pra quebrar nem tudo. Olha como vem o vidro, ó. Num caminhão. Olha, muito legal, né? É o David Mello? Nossa! O Primeiro. Que legal, né? Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Cara, que incrível. Se inscreva no canal e ative o sininho. Ah, mas esse é um dos tanques, né? Não sou. Não sou. É, ela tá gravando, não parece. Caraca, mas é muito grande, olha aí. O tamanho desse tanque. Ah, que ó, foi um perigo, ó. Nossa, foi um tubalhão, não foi não? Não, como que ele perdeu? Ah, ele ficou enroscado numa rede pra crab, pra carangueja, por isso. Que dói, hein? Caraca, olha o que aconteceu. Por isso que eles resgataram. Resgataram. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí